Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 A alma é o que faz cada pessoa ser humana, isto é, o seu princípio de vida espiritual, o seu íntimo. A alma faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Através da alma, o ser humano se torna alguém que pode dizer eu, e permanece diante de Deus como um indivíduo inconfundível, como uma pessoa inconfundível. Os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo, e não se compreende a partir da composição material do ser humano. A razão nos diz que tem de haver um princípio espiritual que esteja unido ao corpo, embora não lhe seja idêntico, e que designamos por alma. Embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural, o ser humano não se consegue entender enquanto ente espiritual, sem admissão deste princípio espiritual, que excede a matéria. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Vem o salvar Aos povos, raças e nações Veio ensinar Que na vida Outro Deus Não há Não há Não há Não há Declaramos Jesus é o Senhor Pois Pois com grande amor Pois com grande amor Veio salvar Aos povos, raças e nações Veio ensinar Ensinar Que na vida Não há Não há Não há Para sempre Para sempre Aleluia 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 Não há 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 Amém.